Outubro é um mês dedicado totalmente à conscientização do câncer de mama. E a Castor está comprometida com essa causa. E também é um mês de renovação, de celebração. Então, nesse outubro rosa, ele é especial. Por isso que você vai chegar aqui e vai encontrar diversos produtos com descontos de até 50%. É pra transformar o seu lar, que é o seu refúgio, naquele aconchego que você precisa. Olha, tem colchões, cama box, móveis, estofados e acessórios. É oportunidade única pra você correr pra cá e aproveitar. E todos os produtos com entrega imediata. É uma grande variedade, sempre trazendo muita inovação, tecnologia e muito conforto pra sua casa. Agora, aqui, você também vai fazer um excelente negócio. Se você quiser, conferir de perto os lançamentos exclusivos 2023. Venha conferir, são vários endereços. São mais de 300 lojas espalhadas no Brasil. O QR Code tá na tela e é Castor, um sonho de colchão.